Música Há tempos atrás, em 2010, fomos convidados pela Associação do Mangalaga Machado para fazermos um projeto chamado Projeto Vitrine, do qual participariam cinco cavalos de três proprietários. Então, nós, eu pensei muito, ao vir para cá, que eu achava que eu poderia tirar muito proveito desse momento, já que era uma vez só que nós íamos apresentar os animais, eu pensei de a gente poder fazer cavalgadas em volta de Paris. Eu tinha um objetivo, meu objetivo era fazer uma cavalgada em Santiago de Compostela. E agora, nós fomos novamente chamados a comparecer e achei espetáculo a gente poder estar aqui, mesmo sozinho. Eu gostaria de estar com todos nós lá do Brasil, mas é uma situação que me deixou bastante confortável, porque os meus animais estão bem treinados e o pessoal todo muito bem capacitado, né? O Sérgio, toda a turma que está aqui comigo, né? Eu tenho que aplaudir porque estão dando de tudo que pode. E aí nós tivemos um primeiro problema, que era a colocação dos pneus, porque eu acho que o pneu... Eu queria mostrar o meu Mangalaga Machador, o que ele faz, entendeu? A cabeça desse cavalo, que ele além de cavalgar, além de ele ser um cavalo dócil, ele não tem medo de obstáculos. Eu conheci o Marcelo há 20 anos, mais ou menos 20 anos atrás, numa cavalgada. E quando eu... ele já tinha uma tropa maravilhosa. Quando eu conheci os cavalos, essa raça que até então eu só conhecia de ouvir falar, eu me encantei. Eles são extremamente confortáveis, têm um temperamento fantástico. Vão em qualquer lugar, têm muita coragem, são rústicos, têm muita resistência. É um cavalo perfeito para passeio. É um elevado para passeio. In Deutschland werden 74 unterschiedliche Pferderassen vermarkten. Circa 15 Millionen Reiter sind auf dem deutschen Markt unterwegs und suchen Pferde wie die Mangalaga Machadores. E nós somos orgulhosos e orgulhosos de que nós podemos trabalhar com o gesto Maripá com o gesto Maripá, porque, principalmente, os pésos de Maripá são uma fonte muito boa. Eu, como treinador do Agro Maripá, vejo a importância da participação aqui na Iquitana. E vejo como é aceito nosso trabalho aqui para o que ele quer. Para trabalho, para esporte, para lazer, para as crianças interagir. Eu tenho desde 2007 mangalagas, a primeira geração aqui na Alemanha, e eu acho que os pésos é só incríveis. São as cooperativas, amigas, amigas e amigas que eu já tinha. E eles são super personenbezogen, super net im Umgang. E eu tenho, como disse, já dois, eles são muito inteligentes. E eles são muito inteligentes. Eu não tive nenhum mais fáciles pésos. E eu tenho um pouco de rique problemas. E eles também são muito perfeito, porque eles são super weichas. Eu rei, então, só mais, o Trap é só. Eu não setzei mais em três. Então, eu posso apenas recomendar os pésos. E eu me perdoe que não há muito mais em Europa. E está sendo um sucesso. É impressionante. Quando os cavalos saem da arena, depois de terem apresentado, principalmente porque é totalmente original e criativo, e isso está sendo um feedback dos próprios alemães. Eles vêm correndo para o Sandy, alegres, perguntando que cavalos são esses. Eles são lindos, eles são dóceis, eles são queridos. Então, para nós, principalmente, os alemães, a gente tem certeza que eles estão amando o Mangalarga Marchador. Eu acho que é muito interessante, mas é interessante os pésos de outras lindas, porque eles são muito diferentes. E isso é realmente impressionante, como elas ficam aqui. E, por exemplo, as reifas vão. Eu conheço pésos que pensam, o que eu quero fazer aqui. E, sim, é muito bom olhar para o Maripá. Foi muito importante estar nessa feira, na Iquitana de 2017, com o próprio stand. A Agro Maripá já tinha participado de outras edições, porém, parte de um projeto. E a exposição de marca, para a gente, foi muito forte agora, esse ano, com o stand exclusivo da Agro Maripá. A gente teve a oportunidade de apresentar nossos cavalos três vezes ao dia. E, a cada apresentação, tivemos visitas no nosso stand e a exposição de marca foi muito grande. Fizemos parcerias. Estamos em vias de fazer parcerias com outros países. Israel, Polônia, Suíça, Suécia, Dinamarca, Portugal, Alemanha, com certeza. Claro, Alemanha. Então, foi muito importante para a gente. Primeira vez que a gente vem como a única empresa representando o Brasil, com a raça Mangalarga Marchadora. E foi muito importante para a gente. isso abriu fronteiras e, com certeza, vai abrir muito mais daqui para frente. Não, fez eu chorar, né? Fez eu chorar. Tchau. 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 Tchau.